Promete não se assustar se eu te contar uma coisa Que não é boa, mas é a realidade de muito casal 26% não passam de um ano, brigam até terminar 63% vão só convivendo, nem chegam até o altar Só 1% duram a vida inteira E você precisa falar em qual estatística que a gente tá Por mim a gente tá no 1%, mas eu sou só metade desse relacionamento Você precisa falar em qual estatística que a gente tá Por mim a gente tá no 1%, mas eu sou só metade desse relacionamento Fala pra eu saber aonde eu tô me metendo 26% não passam de um ano, brigam até terminar 63% vão só convivendo, nem chegam até o altar Só 1% duram a vida inteira E você precisa falar em qual estatística que a gente tá Por mim a gente tá no 1%, mas eu sou só metade desse relacionamento Você precisa falar em qual estatística que a gente tá Por mim a gente tá no 1%, mas eu sou só metade desse relacionamento Eu tenho que ter certeza antes de entrar Fala pra eu saber aonde eu tô me metendo E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá E você precisa falar em qual estatística que a gente tá